Muito boa noite a todos, nós estamos aqui iniciando o primeiro dia do 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB e eu gostaria então de passar a palavra ao nosso parceiro de organização do evento, o Pedro Henrique Gune Branco, para contextualizar esse ciclo e depois eu passo a apresentação dos palestrantes. Muito obrigado professor, boa noite ao senhor, boa noite doutora Patrícia, doutor Carlos, a todos que acompanham, esse ciclo de palestras que agora chega à 15ª edição é um conjunto de palestras organizado pelo Núcleo de Direito Setorial e Regulatório que tem à frente o professor Márcio Iorio, nós estamos chegando agora à 15ª edição do ciclo e esta palestra agora que abre, que dá início ao primeiro dia de palestras do ano de 2022 é a palestra de número 208 do ciclo, é o projeto, um dos projetos mais longos, para não dizer o mais longo da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, que se propõe a oferecer palestras para os estudantes e tem o grande mérito de trazer para a prática o que se aprende sobre a teoria da regulação. Então é uma grande oportunidade que não só os estudantes da matéria de Administrativo 3, que é Direito Regulatório do professor Márcio Iorio, mas também todos os pesquisadores do Núcleo Direitorial Regulatório, bem como os demais interessados pelo tema, consigam ter contato com quem faz a regulação na prática, né, com quem aplica o que, aplica a teoria que se aprende em sala de aula. Então é uma alegria muito grande estar aqui e poder acompanhar mais um ciclo que hoje tem início. Professor. Muito obrigado, Pedro Henrique. E sem mais delongas, eu venho introduzir, apresentar, né, os nossos palestrantes. Os nossos palestrantes, eles são, um deles vinculado à CGU e desenvolvem um projeto inovador que é chamado Qualireg. O doutor Carlos Roberto Ruxiga Corrêa Filho, ele é coordenador de Auditoria de Regulação na Controlaria Geral da União, possui graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializado em organização em governança e controle da regulação e infraestrutura pela INAP e mestrado em Engenharia Civil, Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo. É o coordenador do projeto Qualireg, que é o programa de aprimoramento da qualidade regulatória brasileira. E a doutora Patrícia Rodrigues Pessoa Valente é advogada, especializada em direito público e regulação, doutora em direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Regulação e Concorrência do Centro de Regulação e Democracia, do INSPER, representante do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, o NOPS, em parceria com a Controlaria Geral da União na condução desse programa Qualireg. Então, agradeço muito a disponibilidade dos palestrantes e principalmente a possibilidade que nos presenteiam com a apresentação desse novo programa, dessa iniciativa, que certamente terá um impacto decisivo, como várias outras iniciativas da CGU, no funcionamento da administração pública brasileira. Então, sem mais delongas, agradecendo novamente a presença dos palestrantes e da audiência. Eu passo a palavra ao doutor Carlos Roberto e à doutora Patrícia. Patrícia, por favor. Boa noite, muito obrigada, doutor Márcio, pelo convite, também ao Carlos, porque entendo também que o convite foi estendido a mim e ao Pedro Henrique por nos ajudar aqui a operacionalizar o dia de hoje. Eu vou começar compartilhando a minha apresentação, mas não deixem de encaminhar sempre que precisarem as perguntas, comentários, qualquer tipo de intervenção que queiram fazer. Lembrando apenas que eu não consigo enxergar vocês agora, mas daqui a pouco eu consigo. Vou tentar até ver se eu consigo colocar aqui também vocês, para aí assim eu consegui... Vocês estão conseguindo ver direitinho a tela, né? Perfeitamente. Perfeito. Bom, é com muito prazer que a gente vem aqui hoje, eu e o Carlos, falarmos de óticas diferentes, partes diferentes do Qualireg, que é um programa que foi rebatizado, ele existe desde 2017, mas ele foi rebatizado recentemente... chamado Qualireg. O Qualireg é um programa de aprimoramento da qualidade da regulação brasileira. E pensando aqui no nosso público de graduação, poxa, a gente não está falando só de regulação, a gente está falando já da qualidade que essa regulação vai ser criada ou implementada na prática. É um programa pioneiro sobre qualidade regulatória, então a gente fala de vários aspectos, mas esse programa especificamente fala de qualidade da regulação e até o final da apresentação aqui eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer com pioneiro. Então, se não ficar claro, podem me perguntar e a gente volta nisso depois. Mas acho que não vai precisar tanto assim. Por enquanto a gente está falando de melhoria da infraestrutura no Brasil, então a gente não está falando de regulação de outros setores, então a gente fala sempre de regulação aqui voltada de alguma forma a setores da infraestrutura. Isso engloba serviços públicos, serviços mesmo que não são públicos, mas que dependem de algum ativo público, equipamentos urbanos em geral, e a gente fala de todas as esferas federativas também. A gente está olhando aqui não só o nível federal, das agências federais, mas também estaduais, distritais, municipais e também regionais. Quando a gente tem outro arranjo para fazer a regulação, o que é muito comum em saneamento. E esse é um foco nosso. Então, a gente quer ampliar cada vez mais essa discussão. Tem outras discussões sobre não só englobar agências, que tem o nome de agências, mas também outras entidades e órgãos da administração pública que efetivamente regulam serviços, regulam mercados, que poderiam de alguma forma estar também abrangidos neste programa. Mas, neste momento, nessa etapa do programa, a gente está falando apenas das agências reguladoras de infraestrutura nos três níveis federativos, pelo menos. E o que a gente quer? A gente quer melhorar a infraestrutura no Brasil. Existem várias formas de se fazer isso. E uma das formas para se melhorar a infraestrutura no Brasil é, por exemplo, um aporte direto de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para a execução de obras públicas. Isso seria uma forma de melhorar a infraestrutura, porque vão ter mais obras públicas para a construção, por exemplo, uma construção de uma ponte, como essa foto que vocês veem aí. Ou de outras possíveis infraestruturas que vão trazer uma melhoria em infraestrutura. Outra forma também que a gente vê e é possível para melhorar a infraestrutura, e aí num âmbito mais de serviços, seria a estruturação de projetos por parte de organismos multilaterais ou próprios organismos dentro da administração pública, por exemplo, o NDS, Caixa Econômica Federal. Então, se o problema for projetos de concessão ou de PPP que sejam mal modelados, existem iniciativas voltadas para modelagem de bons projetos, não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, municipal e assim por diante. A gente não está falando de nada disso. O que a gente está falando aqui para vocês é de uma outra forma de melhorar a infraestrutura no Brasil. É de uma forma menos óbvia, mais difusa, e que a gente acredita que tem um efeito duradouro. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que o projeto de concessão de um serviço de saneamento, ou concessão de uma arena esportiva, ou concessão de um parque municipal, não adianta simplesmente pensar na licitação, na atração de bons investidores. A gente tem que pensar aqui no dia seguinte, no dia que começa a execução daquele contrato de concessão. A gente precisa pensar quem vai dar conta de dialogar com o concessionário. Quem vai dar conta de ter o mesmo nível técnico para poder verificar as demandas, os pleitos, os pleitos de reequilíbrio, para fiscalizar o serviço prestado, se está de acordo ou não com o contrato de concessão, para arbitrar conflitos que existam entre o concessionário, por exemplo, e outros particulares que podem prejudicar a prestação daquele serviço concedido. Enfim, a gente está falando de algo mais difuso, eu gosto muito de uma expressão que é essa daqui, ambiente regulatório. A gente não está falando de aprimoramento da regulação. Quando a gente pensa em regulação, se a gente falar em aprimoramento da regulação, ponto. É como se a gente estivesse pensando que a regulação fosse só um ato, na verdade é um processo regulatório, e a gente está falando também que existe um ambiente regulatório. Isso implica dizer que existem atores. Vocês vão ver que eu vou acabar falando várias vezes de stakeholders. Que são esses atores que interferem e, de fato, fazem parte, influenciam ou até mesmo fazem a regulação. Então, aí eu já passo aqui para extrapolar para um conceito de regulação que ele não é centrado na figura do Estado, um conceito de regulação para além da regulação estatal, que, enfim, talvez seja um pouco evoluído aqui para a graduação, mas a gente volta nele um pouco mais à frente na apresentação. E são as teorias que estão por trás do nosso programa. E quando a gente vai divulgar o projeto para as agências reguladoras participarem e para outros atores importantes, como, por exemplo, a própria academia, para a produção de pesquisa voltada para essa pauta de qualidade regulatória, a gente tem que pensar por que a gente quer falar de ambiente regulatório, de melhoria da qualidade regulatória. A gente olha para alguns indicadores. E um deles é justamente a competitividade brasileira. Ela é muito baixa. E eu me valho aqui de dois índices importantes. O primeiro é o índice da OCDE, que é esse PMR, Product Market Regulation, que diz que o Brasil está na 46ª posição dos 49 países avaliados em 2018 em termos de promoção da competitividade. Ou seja, a gente não promove um ambiente competitivo no nosso país, de acordo com a OCDE e a métrica da OCDE. Além disso, tem outro dado aqui importante. O dado do Fórum Econômico Mundial, que é o Global Competitiveness Index, GCI, ele é um dado aqui que eu trago na apresentação de 2019, em que o Brasil está em nível de competitividade global na 78ª posição em infraestrutura e na posição geral, 71ª. Então, assim, como se não bastasse estar na posição ruim, a gente fica numa posição pior ainda quando fala especificamente em competitividade global e infraestrutura. vocês podem estar se perguntando, mas, poxa, o que a gente tem a ver? Tudo bem, a gente está sendo comparado aqui com outras economias, de fato, são economias superiores. Singapura está em primeira posição, depois Holanda, Hong Kong, Suíça, Japão, de fato. Mas o fato é que a gente precisa subir, estamos muito abaixo, a gente não está dizendo que a gente está nos 10 primeiros, nos 20 primeiros, a gente está em 71ª, 78ª, quando fala de infraestrutura especificamente. E se a gente tem pouca competitividade, isso se reflete também em investimento em infraestrutura. E aqui, algo que eu queria falar antes, é por que a gente está se comparando com outros países? Por que esses rankings importam? Ficou muito claro, durante a crise da Covid, que o Brasil, num trabalho muito importante de modelar projetos, ele está no mercado internacional. Então, como estavam havendo poucos leilões, os únicos leilões de infraestrutura que estavam havendo no mundo, naquele momento, os nossos eram relativamente numerosos, e a gente entra, e já era uma desconfiança antes, hoje, é uma certeza que a gente entra nesse mercado mundial de projetos para investidores internacionais e também para investidores nacionais, que podem eventualmente ir para outros países em busca de bons projetos. E aí eu volto aqui para esse slide que fala de investimento em infraestrutura. Porque a gente poderia não ser competitivo, mas pelo menos ter investimento. Mas não é isso que ocorre. Quando a gente deveria aumentar o investimento, na verdade, ele recua. Existe essa organização, não sei se vocês conhecem, Infra 2038, que vale muito a pena vocês acompanharem. Eles têm como proposta que o Brasil chegue no 20º lugar daquele ranking do Fórum Mundial, que para isso, na visão deles, no cálculo deles, do que existe de investimento no Brasil hoje, seria preciso investir 339 bilhões de reais em infraestrutura. Só infra. Segundo o cálculo deles, isso aconteceria em 2038, porque eles estão engajados para melhorar o ambiente, para produzir material e sensibilizar o mercado, poderes públicos e assim por diante. Então, por isso que o nome da organização é Infra 2038. É uma organização interessante, formada por pessoas, tanto da sociedade civil, de mercado e também do setor público. E o investimento no Brasil cai. Em 2020, representa apenas 1,55% do PIB, e estima-se que esse investimento caiu devido à pandemia para 115 bilhões, 1,8 bilhões de reais. E quando a gente fala o quanto que a gente investe, esse investimento está representado aqui nesses setores, que são setores que fazem parte daquele índice do Fórum Econômico Mundial. E a gente pode perceber, olhem que curioso, que a gente está falando de eletricidade, de telecomunicações, que são setores primordialmente regulados no âmbito federal. E também transportes, a gente pensar, se a gente abre um pouco o que eles consideram como transporte, consideram transporte ferroviário, rodoviário. E a gente tem ali, com exceção das discussões mais recentes sobre ferrovia estadual, no âmbito estadual, preponderantemente investimento em ferrovias que estão sob regulação da ANTT, ou seja, âmbito federal. E saneamento. Vocês estão acompanhando as discussões sobre saneamento, sabem que a gente tem metas bastante arrojadas para 2033, e a gente precisa aumentar. E vamos aumentar. A gente precisa ter uma regulação importante para saneamento. Então, é possível que daqui a cinco anos, a gente esteja com esse gráfico até mesmo invertido, no sentido de que saneamento vai ter um pouco mais desse montante a ser investido em infraestrutura. E a pergunta que vocês devem estar fazendo é, poxa, mas por que a gente não tem então investimento em infraestrutura? É só regulação? Vamos lá. A gente tem, primeiro, poucos players no mercado privado. É, poucos players. Significa que sempre são as mesmas empresas privadas que participam das concessões, das licitações para concessões de serviços públicos. Ou concessões, necessariamente, de serviços públicos. Então, foi festejado um dos últimos leilões ocorridos no ano passado, em que a gente teve a concessão de serviços de saneamento na região norte, em que teve um novo player. Uma nova empresa que nunca tinha atuado no Brasil, ganhou aquela concessão, aquela licitação para a concessão. E os poucos players no mercado acabam tendo muita influência, muito poder para influenciar os reguladores. Mas é muito tipo de gente ter regulador forte. Os poucos players estão relacionados a baixa entrada de novos players. A gente tem o fenômeno que é conhecido pela imprensa, principalmente, como o apagando as canetas. Então, a gente tem aqui o risco de paralisia regulatória. Em razão de um grande, forte controle dos órgãos de controle, o judiciário, o tribunal de contas, principalmente. Que os agentes reguladores preferem não decidir sob o risco de serem responsabilizados posteriormente. A gente tem um custo do Brasil, em razão do nosso sistema tributário nacional, bastante complexo, e falta de reforma administrativa. A gente tem o que eu chamei anteriormente dos projetos, só que a gente tem também a questão da capacidade institucional regulatória, que é onde a gente entra. Trago aqui algumas percepções sobre o ambiente regulatório no Brasil, baseada em alguns estudos empíricos de regulação, de que as agências reguladoras em um ambiente regulatório confiável atraem, promovem investimento privado em infraestrutura. Além disso, infraestrutura em transporte, saneamento, energia e telecomunicações permitem que o sistema produtivo como um todo funcione. A gente pode ter mais uso de energia em indústria, telecomunicações permite que a gente tenha mais reuniões, mais cursos como esse, mesmo no momento de pandemia, saneamento, menos pessoas internadas, em razão de doenças relacionadas a isso, e transporte, ID, né? A gente consegue ir e vir com menos custo, inclusive de tempo. Além disso, aqui percepções um pouco mais de desafios para o futuro, governança, processo decisório e gestão de riscos precisam ser aprimorados pelos reguladores, na atividade do regulador. E além disso, a gente sabe que as agências infranacionais, e aqui são as agências infranacionais, aquelas que são dos estados e municípios ou regionais, aquelas que não são federais, elas estão experimentando dificuldades que podem ser, podem ter sido vividas pelas agências federais. Então, aqui a gente entende que pode haver um bom e bastante saudável troca de conhecimento entre as próprias agências. Eu paro aqui um pouquinho, estou aqui na metade da nossa exposição, para falar um pouco de como que surgiu essa discussão sobre qualidade da regulação. Primeiro, no contexto internacional. Lá no pós-guerra, poxa, tem um title aqui, guerra, né? No pós-guerra, segunda guerra mundial, existia uma forte influência dessa escola de pensamento, Loin Economics, que acabou privilegiando muito mais resultados de acordo com uma eficiência alocativa e estritamente econômica, um olhar extremamente econômico, para a regulação. Então, isso é muito forte nos Estados Unidos. Tanto é que algumas métricas, formas de decidir nos Estados Unidos é muito baseada ainda nesse olhar estritamente econômico, muito quantitativo. E por volta dos anos 70, se identificou um pouco com a falência de um olhar estritamente econômico. E aí começaram a ter discussões, principalmente na academia, sobre o fato de que precisa entender se tem que ter tanto peso assim à eficiência econômica, porque às vezes alguns objetivos não eficientes, objetivos sociais, por exemplo, poderiam se sobrepor a uma mera eficiência econômica. E aí começou a ter correntes doutrinárias em que se discutia, por exemplo, o conteúdo da regulação, dizendo que a regulação deveria ter, deveria buscar, por exemplo, a justiça. Um autor bastante conhecido na área, o Carlson Sting, ele foi um dos, uma dessas vozes, dessa corrente, porque ele dizia que a intervenção pública, do Estado, a intervenção estatal, no domínio econômico, ela é aceitável desde que se justifique por um ponto de vista cívico-republicano. Então, ele diz, por exemplo, promoção da diversidade, redistribuição de lucros. E uma outra corrente falava o seguinte, ó, regulação mesmo é algo que é de Estado, não é de governo. Então, a gente não tem nada a ver com o conteúdo em si, mas a gente tem que olhar alguns parâmetros da regulação. Porque o regulador, ele tem que observar a margem, a borda, a lei, a política pública. Ele tem que atuar naquela moldura. E a gente tem que promover uma pauta diferente, uma pauta que fala sobre como fazer essa regulação. Então, ganha espaço os procedimentos aqui. E é essa corrente essa corrente que no âmbito internacional ela está vigorando. Quando a gente olha a definição de uma boa regulação para a OCDE, para o Banco Mundial, é justamente uma regulação que fala que os Estados, os países, devem adotar ferramentas para garantia de um processo decisório baseado em evidências, um processo decisório que seja colaborativo, que permita a participação da população e do setor regulado, que seja transparente, que a gente possa, inclusive, controlar em termos de transparência essa decisão. Se usa muito a palavra também responsivo, que ele esteja bem aderente às necessidades, por isso colaborativo e entre outras definições. E no contexto nacional? No contexto nacional a gente tem um outro um outro tempo, as agências foram criadas no final da década de 90, então, não que não existisse regulação antes, acho que isso é importante, mas a figura das agências como autarquia e regime especial criada ali naquele momento de desestatização do Estado, de algumas atividades do Estado e a necessidade de ter um pacto para garantir previsibilidade das decisões, técnica das decisões e tem cientistas políticos que falam impacto regulatório, acho isso muito legal, como se fosse o pacto social da regulação para promover investimentos privados, é um pouco isso que a gente tenta resgatar aqui com o Qualireg. Então, se questiona muito a constitucionalidade, essa figura aqui é uma figura diferente do que a gente está acostumado às autarquias, é uma autarquia que está se dizendo ter um regime especial. E aí se questiona muita constitucionalidade, tem muita doutrina dessa época, nos anos 90, dos anos, no começo dos anos 2000, em que falava justamente sobre se é ou não constitucional. Então, em direito administrativo, por exemplo, a gente tem livros que se a gente pegar edições anteriores vai dizer que é inconstitucional, que não tem poder normativo, as agências e assim por diante. É muito interessante fazer até um apanhado histórico disso, porque nas edições mais recentes os próprios autores mudam essa concepção, porque essa discussão sobre constitucionalidade acaba perdendo espaço. E no lugar dela, com a mudança, inclusive, de gestão, porque as agências foram criadas numa gestão de Fernando Henrique, depois, com forte oposição, inclusive, da gestão posterior, do Lula, e existiu até um momento em que falou, poxa, mas como é que vai ficar isso? E aí, depois, o debate acadêmico, inclusive, sobre as agências reguladoras, ele é tomado por uma questão um pouco de político-democrático, né? A própria questão de que você assume a troca de mandato daqueles que são eleitos e tem que conviver com dirigentes das agências reguladoras que não são eleitos e têm mandatos fixos, não podem ser destituídos, são de livre provimento. Então, isso gera uma questão e também toda uma crítica de pesquisas empíricas dizendo que as indicações para dirigentes de agências acabam se distanciando de uma racionalidade técnica. então é nesse momento que começa a ter uma pauta de pesquisa forte sobre o perfil dos dirigentes que são nomeados para essas agências. E aí toda uma aplicação de uma teoria que é própria de captura do regime privado, do setor privado de agentes reguladores, que ela é adaptada para um contexto brasileiro que é a captura política. Então, não é a captura pelas forças do mercado, mas pelas forças políticas. Então, essa é uma jabuticaba aqui nossa. E ultrapassado isso, a partir dos anos 2010, a gente tem uma discussão sobre qualidade regulatória, que surgiu, na verdade, em 2007 com o Proreg, um programa que surgiu justamente com a gestão Lula e que traz todo um vocabulário, uma discussão sobre qualidade regulatória e começa a nossa história, um namoro que tem uma notícia muito importante essa semana, que é da Brasil adotar algumas práticas, boas práticas internacionais, e aí que acaba transbordando para o tema da regulação, para integrar a OCDE. Então, a gente, a partir desse momento que a gente fala sobre agenda regulatória, planejamento estratégico, análise de impacto regulatório, análise de resultado regulatório, entre outros mecanismos. E aqui a gente volta um pouco para falar de regulação, quando a gente faz essa apresentação mais enxuta para o público das agências, nessa hora a gente fala, e a gente precisa de você, a agência reguladora, e eu diria aqui para vocês, acadêmicos, estudantes do curso de direito, que a gente precisa... O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente adota, no contexto mais teórico, aquilo que a regulação, ela não é mesmo algo que seria um monopólio do Estado, entre aspas. A gente admite que o usuário, que a Secretaria de Estado, que o Tribunal de Contas ao fazer o seu controle, acaba tendendo, moldando, e de alguma forma, também contribuindo para o que é regulação. E aí eu vou diretamente para o que é o nosso projeto. O nosso projeto é a união de esforços entre o UNOPS, como foi apresentado anteriormente, a CGU, e o PNUD, que é uma agência também do sistema ONU. E a gente quer aprimorar a capacidade institucional do Brasil, da regulação no Brasil. E aí, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso basicamente de duas formas. Medindo. A gente vai criar a cultura da mensuração sistemática do ambiente regulatório. Para isso, existe toda uma métrica que a gente vai falar, que eu vou falar daqui a pouco, o Carlos também vai aprofundar. E partir dessa medida, é praticamente uma dieta que a gente vai propor, que todo mundo vai sempre se medindo na balança, subindo na balança para acompanhar o seu peso, para que a gente consiga ver uma evolução ou não do processo de aprendizagem daquela agência reguladora. Depois que a gente tem esse diagnóstico, esse é o termo que a gente usa, o diagnóstico, a gente promove algum apoio técnico individualizado para que essa agência tenha condições de melhorar, de evoluir e de construir o seu caminho. Porque não existe um caminho certo, todas as agências têm as suas próprias dificuldades, mas a gente pode colaborar muito para isso. E qual que é o nosso percurso aqui, a nossa estrada? Em 2017, começou ali a CGU foi muito feliz em despertar para o tema da regulação e refletir sobre ele numa perspectiva diferente de meramente um controle aplicando regras e fórmulas próprias de uma contratação, por exemplo, regida pela 8666. Falou, não, esse bicho aqui é diferente, vamos estudar. E começaram a estudar o tema com a criação de um grupo de trabalho. Eles foram tão felizes nesse estudo que resultou a concepção da criação de todo o fundamento metodológico do nosso diagnóstico de hoje. Eles criaram com a ajuda inclusive de 200 especialistas em 2018 o Índice de Capacidade Institucional da Regulação, o ICIR. Vocês vão ouvir a gente falar aqui um pouquinho. Não basta criar, tem que testar, então houve um projeto piloto, aplicação piloto para quatro agências, duas federais, uma distrital que seria também várias vezes de uma municipal e outra agência estadual. Em 2020 e 2023 houve mais aplicação desse diagnóstico com a mesma metodologia, metodologia do ICIR. E a gente chega hoje aqui em que a gente tem já encerrada toda a fase desse primeiro ciclo de diagnóstico, a gente tem na verdade um rico panorama de como está a qualidade da regulação no Brasil. A gente atingiu pelo menos uma agência estadual, uma agência de todos os capitais, municípios, capitais do Brasil e todas as agências federais. É muita coisa, gente, é muito dado, é uma riqueza muito grande de informação para a gente fazer pesquisa, fazer reflexões e contribuir para a melhoria. em 2022 a gente tem a contratação de consultores que vão dar apoio bastante especializado para as agências. Aí fica com a gente aqui do NOPS a promoção de intercâmbio de boas práticas via oficinas, seminário e manual e um futuro inteiro pela frente para a gente fazer outros ciclos de aplicação do diagnóstico. Falamos aqui um pouquinho de cada uma das organizações implementadoras, vocês vão receber essa apresentação. Destaque aqui, acho que o Carlos é a pessoa mais autorizada para dizer por que o CGU está aqui, eu acho muito interessante essa trajetória porque é um órgão de controle interno da administração pública federal, o que ela está fazendo querendo melhorar a regulação nos estados e nos municípios, então é uma mudança importante da visão estratégica da CGU e dois organismos do sistema ONU que querem promover o aprimoramento da capacidade institucional em regulação no Brasil. O NOPS, provavelmente, vocês não devem ter tanta familiaridade, ele é o escritório de projetos da ONU que atende não só governos, poderes públicos, mas também outros organismos financeiros, agências da ONU também e também poder público federal, estadual e municipal. A gente atua em diversas áreas. Como eu falei antes, a gente vai falar no Qualer Reg a gente vai estar especificamente falando sobre sensibilização das agências. Vejam que a adesão das agências dos níveis estadual e municipal e também regional são adesões voluntárias, então a gente tem que convencer eles a aderir. Por mais que sejam todas as capacitações, workshops e seminários sejam gratuitas, mas mesmo assim a gente precisa fazer porque não adianta a gente, mesmo que pudesse, impor. Essas medidas de qualidade regulatória são muito importantes que sejam feitas voluntariamente por convencimento e também faz parte do nosso escopo ter uma revisão metodológica do ICI para aprimoramento, já que foi feito lá atrás em 2018. Aqui são um pouco das vantagens para as agências, porque a gente tem que convencer mesmo, a gente faz isso. Vou passar um pouquinho mais rápido para a gente não perder tempo. Eu estou muito curiosa para ouvir o Ruxiga também, o Carlos Ruxiga. E aí, é só um detalhe importante que eu gostaria de fazer para vocês, que é como é que a gente mede, afinal de contas, a qualidade da regulação. Aí me ocorreu de trazer para vocês aqui as oito, agora me fugiu, oito dimensões que o ICI analisa. Então, a gente fala sobre competência, efetividade da regulação, por exemplo, como é constituída com esses poderes da agência, se está claro ou não na norma e assim por diante. A autonomia decisória, inclusive, como é constituída a diretoria colegiada da agência, as indicações, as nomeações dos diretores, se a agência tem autonomia, autonomia administrativa, autonomia orçamentária e financeira. Então, isso é super importante para ela, no dia a dia, de fato, executar as suas atividades com segurança, com independência. Mecanismos de controle, eu trouxe aqui, inclusive, um exemplozinho de mecanismo de controle. só para abrir um pouco mais, quando a gente fala de transparência na atuação das agências, se há ou não participação social, por exemplo, por meio de agenda regulatória, fundamentação das agências, e aí? Ela aplica o artigo 20 e 21 da Líndib? Ela fundamenta? Ou ela toma a decisão sem essa preocupação? Se tem transmissão ou não das decisões das reuniões da diretoria colegiada, se é aberta ao público, se existe sistema de ouvidoria e programa de integridade. Então, a gente tem também todo um eixo de fiscalização, desculpa, a gente tem toda a questão de fiscalização e um eixo, três dimensões sobre gestão de riscos. Então, o mecanismo de gestão de risco, propriamente ditos, a análise de impacto regulatório, vai entrar também análise de resultado, breve, e regulação de contratos. é onde a gente quer chegar, pessoal, já encerrando aqui, a gente quer chegar no final das contas para aumentar a confiança que se deve ter das agências, não só do setor privado para investir mais, mas também do setor público, para que quando tiver qualquer questão sobre controle das suas atividades, que o judiciário, que o tribunal de contas, saibam que existe a agência, que a agência tem um corpo técnico capacitado, que obedeceu a um procedimento, a um fluxo regulatório, ninguém decidiu entre quatro paredes a partir da sua cabeça, né? Então, isso é muito importante. É isso. Nós somos uma união pioneira entre a CGU, o Nópolis e o Pnode para melhorar no futuro e sempre a capacidade institucional da regulação. Deixo aqui os meus contatos, na verdade, o meu contato, para caso vocês queiram depois aprofundar. E passo a palavra para o Carlos. Muito obrigado, Patrícia. Achei excelente o contexto todo que você trouxe sobre a regulação. Agora a gente fica com um serviço bem mais fácil aqui para mostrar a aplicação e as ações que a CGU desenvolveu dentro desse projeto. Isso mostra a importância de ter um parceiro como o escritório de projetos das Nações Unidas para dar todo esse suporte e desenvolvimento, visibilidade para o projeto. Eu vou tentar compartilhar então aqui a minha tela. Estou tendo um pouco de dificuldade aqui com o compartilhamento. Será que eu estou como apresentador aqui? No canto superior direito tem uma seta onde aparece o compartilhamento de conteúdo. Daí a partir dali tem a opção de se desejar compartilhar somente uma janela. Para que seja mais fácil. Não está realmente fica aquele círculo de carregando e não aparecem as opções. Será que o Pedro poderia projetar? professor o meu computador acabou a bateria eu tive que vir para o celular o senhor consegue projetar? deixe-me eu vou baixar eu já estou com a apresentação no meu e-mail realmente o sistema não está permitindo a minha apresentação só um minutinho eu vou compartilhar aqui ok eu disse que o professor obrigado não que isso eu vou tirar o meu som para não não competir com o seu no caso Roberto obrigado obrigado professor então dando continuidade a apresentação né nós vamos focar mais então na aplicação do o índice de capacidade institucional para regulação como foi o desenvolvimento dele as aplicações que nós fizemos e os resultados obtidos até o momento por favor próximo slide vou usar como referência aqui a mesma linha do tempo que a que a Patrícia apresentou e essa linha do tempo ela tem uns links né a palavra surgimento ali tem um link então se o senhor puder clicar ali no surgimento para a gente por favor exato ok bom a CGU estava num contexto de reconhecer que os trabalhos de auditoria que estavam sendo desenvolvidos em obras públicas para aqueles contratos tradicionais convênios com o estado com o município baseado na lei 8666 eles estavam trazendo resultados que não estavam sendo incorporados pelos ministérios pelos ministérios não estava trazendo modernidade era mais uma atuação que que ia na ponta identificava problemas e judicialização basicamente né e ainda mais desafios surgiram por quê porque os investimentos em infraestrutura a expectativa era de se contar cada vez mais com investimentos privados e nesse caso modelagens diversas daquela tradicional de obra pública com recurso público é parceiro privado que entrando com a prestação de serviço prestação de serviço mais a contraprestação de uma de uma obra junto várias modelagens enfim a CGU precisou se modernizar então por meio da portaria SFC 380 de 7 de fevereiro de 2017 foi criado o grupo de trabalho de regulação da SFC CGU Secretaria Federal de Controle Interno da CGU o objetivo então foi esse pesquisar era um grupo de pesquisa mesmo que identificava trabalhos relevantes na área de regulação por exemplo estudos do IPEA da FGV Tribunal de Contas da União Ministério Público referências internacionais da OCDE do FMI entramos em contato com a Associação Brasileira de Agentes Reguladoras e com vários membros da academia também foi um total de mais de 200 pessoas especialistas em regulação que se articularam com a CGU nesse período que o grupo de trabalho teve em funcionamento ele resultou no fim de 2017 em um relatório e dentre essas interações a gente acabou conhecendo o pessoal da UNOPS o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos depois mais para frente vou mostrar como é que foi a nossa aproximação então o resultado desse grupo de trabalho ele resultou em identificação de problemas riscos soluções e boas práticas em regulação então já já trouxe para a CGU um alerta se a gente tem que atuar em regulação onde a gente vai atuar a gente saiu com uma matriz que identifica problemas riscos soluções e boas práticas em regulação e dessa matriz ela era subdividida em aspectos que era competência regulatória autonomia financeira autonomia decisória então a pesquisa do GT já levou a gente a esses aspectos que formam atualmente a base do índice do ICIR que a gente vai desenvolver mais para frente o senhor pode clicar ali na volta por favor aquele ícone de retorno obrigado então em 2018 surgiu a parceria CGU-UNOPS ele tem um link também parcerias que a gente consegue chegar lá no slide com mais detalhes então foi assinado um memorando de entendimento entre a CGU-UNOPS em 23 de outubro de 2017 com o objetivo de estabelecer um marco para promoção e apoio cooperação e colaboração entre as partes a área de interesse tanto da CGU quanto do UNOPS era projetos de infraestrutura métodos de acompanhamento como fazer o controle desses projetos como atuar em casos de parceria público-privadas e concessões onde a CGU não estaria fiscalizando apenas entes dos poderes executivos mas sim parceiros privados em diversas modelagens transparência na gestão pública licitações gestão de projetos no setor público e aí nessas conversas nesses encontros o resultado do memorando de entendimento foi o desenvolvimento da ferramenta de avaliação da maturidade regulatória foi o primeiro nome que o ICIR teve em 2018 a gente desenvolveu o teste e contou com os 200 especialistas que a gente já havia se articulado no GT para validar as questões porque se esse índice fosse feito de uma cabeça saísse de uma cabeça ou de um grupo de pessoas fechadas no escritório ele não teria validade ele foi validado por profissionais de todas as agências brasileiras foram convidados a responder dos ministérios secretarias estaduais agentes que atuam com regulação no país inteiro então isso deu uma robustez e uma validade para o método que foi desenvolvido podemos retornar por favor isso obrigado enfim desenvolvida a ferramenta de avaliação da maturidade regulatória validada por especialistas chegou o momento de aplicar em 2019 então foram selecionadas pode clicar por favor selecionada quatro agências reguladoras a NEO a NTT a DASA e a GER pegamos justamente como a Patrícia explicou um perfil federal perfil estadual e a do DF fazendo papel de perfil municipal e o projeto teve grande repercussão a GER por exemplo a agência de regulador no Mato Grosso naquela época a gente naquele mundo passado que a gente podia se encontrar com as pessoas fazer reuniões presenciais a nossa equipe foi até o Mato Grosso se reuniu com dirigentes com colaboradores da agência para apresentar os indicadores para mostrar que aquela avaliação tinha como como objetivo promover a melhoria do ambiente regulatório no estado que a participação da agência era muito importante nesse aspecto então teve um grande engajamento das agências nessa fase inicial principalmente o destaque da agência do Mato Grosso que é realmente a nossa parceira mais engajada em várias etapas do nosso projeto o projeto passou a ser reconhecido e ter credibilidade também por exemplo a ABDIB Associação Brasileira de Infraestrutura Indústrias de Base divulgou a iniciativa da ferramenta de avaliação da maturidade regulatória CGU no Ops em seus portais como um avanço no processo para criar um rating de maturidade regulatória das agências do país teve alcance nacional e internacional ao mesmo tempo que o nosso diretor esse da foto o Marlos é o nosso diretor de auditoria de políticas de infraestrutura estava apresentando para hubs internacionais de infraestrutura a ferramenta o trabalho e lá a Associação de Municípios do Ceará também estava divulgando a importância da pesquisa de maturidade regulatória sobre a área de infraestrutura desenvolvida nesse projeto agora o senhor pode passar para o lado por favor o resultado então desse piloto ele era totalmente transparente totalmente toda a metodologia os resultados divulgados eles foram publicados nesse relatório aqui tem um link para download e ele mostrava o resultado das agências de uma forma comparativa esse aqui são todas as dimensões de análise competência efetividade regulatória autonomia decisória financeira mecanismos de controle o centro é a nota zero a borda é a nota máxima nota 1 é o 100% e aí a apresentação dessa forma de comparativa dificultou um pouco a difusão do projeto para outras agências muitas muitas ficaram preocupadas em divulgar que tem uma péssima capacidade institucional para regulação perante os desafios grandes contratos de concessão que elas vão ter que atuar então com a parceria da BAR que foi uma das nossas parceiras das 200 a gente entendeu em fazer um aprimoramento na divulgação desse resultado para trazer os benefícios do projeto sem prejudicar a imagem institucional de qualquer uma das agências participantes pode retornar então em 2020 ouvindo as agências percebendo a importância de tê-las como parceiras voluntárias nesse projeto como a Patrícia já explicou nós desenvolvemos a aplicação em mais 20 agências mais 19 agências o ICIR ele tem uma base teórica bem robusta como a gente teve aquele grupo de trabalho atuação de pesquisadores as nossas referências são o que há de mais moderno internacionalmente em parâmetros de análise de qualidade regulatória a gente tem como referência publicações da OCDE do Fundo Monetário Internacional e boas referências nacionais como o Guia de Qualidade Regulatória da Associação Brasileira de Agências Reguladoras do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa as diretrizes para a elaboração de análise de impacto regulatório da Casa Civil da Presidência então foi um um indicador desenvolvido a muitas mãos com muitos especialistas e com boas referências a gente pode estar seguro que apesar de precisar de atualizações porque atualizações modernizações acontecem com a com a aplicação e com a experiência com o que a gente obtém de retorno mas a base teórica é muito de muita qualidade e é o que garante também a boa aceitação que o projeto vem obtendo pode passar para o lado por favor como a Patrícia já apresentou anteriormente a análise feita com o CIR ela é feita em três eixos um eixo de governança um eixo de controles internos e um eixo de gestão de riscos e cada eixo desse tem dimensões a dimensão da competência e efetividade regulatória autonomia decisória autonomia financeira enfim cada dimensão dessas é dividida em quesitos o que que eu vou avaliar para dizer que a competência e a efetividade dessa agência reguladora é boa o que que eu vou avaliar para dizer que o processo de fiscalização dela é boa então ele é subdividido em 38 itens que subdividem-se em mais de 120 itens de verificação junto às agências reguladoras como a gente ia chegar no Brasil inteiro em cada bater na porta de cada agência reguladora e verificar 120 itens nisso ajudou muito o alcance nacional da controladoria geral da união ele é um órgão do poder executivo federal que tem sede em todas as capitais brasileiras ele tem um órgão central em Brasília e mais as 26 unidades regionais a gente contou com a colaboração de diversas unidades regionais nós trouxemos para o nosso grupo capacitamos as equipes entregamos os questionários para as equipes regionais elas foram até as agências avaliaram trouxeram os resultados que foram consolidados na sede em Brasília e então processados divulgados pode clicar para o lado por favor o ICIR então ele tem uma escala de maturidade regulatória para a gente não ficar associando com a nota da prova assim tirei 2,5 tirei 5 tirei 4 a gente separou em grupos utilizando uma metodologia que o TCU já utilizou também para o índice de governança deles que é classificar uma escala por grupos um grupo de maturidade regulatória inicial de 0 a 20% da nota um básico de 20 a 40 um intermediário de 40 a 70 um aprimorado de 70 a 90 e agências que excepcionalmente obtenham sejam avaliadas em todos os 120 quesitos e atendam a mais de 90% elas ganham o prêmio de avançado porque realmente é uma coisa muito difícil tendo por base a referência internacional da OCDE que a gente usa por exemplo seria poderia ser aplicado para agências do mundo todo e realmente avançado tem que ser avançado de verdade pode passar por favor ao lado então até 2020 a gente teve aquelas 4 agências do piloto e mais 19 agências 4 federais 15 estaduais 13 municipais e agência reguladora do Distrito Federal alcance nacional do projeto ele chegou nas 5 regiões brasileiras próximo bom aqui eu busquei detalhar um pouco mais as dimensões e apresentar os resultados para a gente ver conhecer mesmo o índice e colocar o desafio o que cada que cada dimensão traz de desafio para a administração pública claro que a gente cita poucas referências mas são referências boas interessantes e ajudam a explicar a competência a cada uma das dimensões né então desafio para a administração pública relacionado a dimensão competência e efetividade regulatória a OCDE diz que adotar uma abordagem integrada que considere políticas instituições e ferramentas como um todo em todos os níveis de governo e em todos os setores aí uma vantagem do Qualireg a gente não está fazendo esse projeto só para as agências federais porque a regulação da infraestrutura ela vai perpassar os limites principalmente quando a gente chegar em saneamento transporte intermunicipal rodovias estaduais concedidas então a gente vai ter atuação da nação inteira é União Estados e Municípios cada um com seu poder regulatório específico mais o resultado em termos nacionais então esse é o desafio então o que a gente mede quando avalia competência e efetividade regulatória a gente verifica se a competência está bem definida em normas de criação das agências por exemplo na lei de criação das agências se há essas atribuições da agência se elas não se confundem com as atribuições do poder executivo se a harmonia entre os reguladores avalia-se o desempenho do regulador e vê-se se a agência pratica uma análise do seu estoque regulatório se não tem normas conflitantes ou em desuso enfim para não gerar aquela sobre-regulação na sequência a gente tem os resultados para essa dimensão a gente vê a gente ficou aqui das 23 agências avaliadas só um minutinho encontramos três no estado avançado e mano aprimorado sete intermediários cinco básicos e sete inicial podemos passar para a próxima a dimensão autonomia decisória também traz desafios para a administração pública a OCDE diz que a eficiência da administração pública poderia melhorar com a limitação do escopo de indicações políticas inclusive em agências de regulação e empresas públicas se uma agência ela atua de forma independente do poder executivo não importando que prefeito esteja ali que governador esteja ali a agência tenha a liberdade para fazer sua atuação com base nas boas práticas na boa técnica isso traz benefícios para a administração e outra embora as agências estejam vinculadas a um ministério ou algum órgão supervisor essas autarquias devem experimentar autonomia decisória em matéria regulatória e fiscalizatória que são prerrogativas necessárias ao exercício das competências que foram legalmente delegadas então não pode estar sujeita às influências da administração direta que não tenham interesses principalmente para não correr o risco de interesse que não sejam da melhor técnica regulatória aqui a gente verifica se as agências tem critérios para escolha de conselheiros e diretores se tem mandato se esses diretores tem uma manutenção de quórum para fazer suas decisões e se não há conflito de interesse na indicação dos corpos dirigentes dessas agências na sequência a gente tem os resultados para a dimensão 2 a gente verificou duas agências no estado avançado 4 no aprimorado 9 no intermediário 5 no básico e 3 no inicial próxima autonomia administrativa orçamentária e financeira que a gente trouxe um desafio aí um texto da FGV a sistemática de contingenciamento dos recursos destinados às agências reguladoras é questionável a partir da existência de arrecadação de receitas próprias e vinculadas o que leva a necessidade de uma reflexão acerca da reflexão crítica acerca do arcabouço institucional vigente e de possíveis meios que propiciassem os órgãos reguladores serem dotados de uma efetiva prática autonomia financeira a gente tem ouvido várias agências reclamando da falta de autonomia principalmente orçamentária financeira contingenciamento de seus recursos então isso que a gente mede aqui com o projeto e agora vão começar a aparecer os resultados mais fracos na sequência a gente tem os resultados para essa dimensão de autonomia orçamentária financeira a gente já percebe um crescimento de agências em nível inicial básico intermediário e uma redução das aprimoradas porque regra geral as agências sofrem elas não são independentes autônomas orçamentárias financeiramente com poucas exceções sempre elas sofrem contingenciamento enfim vamos lá mecanismos de controle o que a gente buscou aqui o desafio é imperativo que as agências reguladoras adotem medidas para prestação de contas possibilitando ao público o conhecimento das atividades por ela desenvolvida em cada período de tempo aqui o foco desse mecanismo de controle é mecanismo de controle social a agência dando transparência para os seus atos conhecimento à população possibilitando ao poder possibilitando a sociedade inclusive participar na elaboração de normas e atos regulatórios conhecer as decisões ter acesso a ouvidoria enfim esses foram as dimensões os itens de verificação da dimensão de mecanismos de controle focada no controle social como resultado nós tivemos isso também mais agências no nível básico até intermediário e poucas que exercem esses mecanismos de controle e controle social com mais na sua plenitude próximo o mecanismo de fiscalização para fiscalização a gente trouxe um texto da OCDE que diz que a adoção exclusiva de ferramentas de comando e controle tem limitações e nesse sentido torna-se necessário adotar mecanismos como a regulação responsiva em que as ações de fiscalização devem ser moduladas dependendo do perfil e comportamento específico das empresas é não usar a mesma a mesma régua para todos os tipos de de unidades fiscalizadas por exemplo se você tem algumas concessionárias que atuam de forma mais integrada ou facilitando ou em cooperação com a agência ela pode incorrer em um outro deslize mas se comprometer em aprimorar os processos em melhorar em corrigir os seus processos e podemos ter outras concessionárias que insistem no mesmo erro a essas deve ser dado um peso maior na fiscalização e nos processos sancionadores na sequência de dimensão de fiscalização a gente tem também distribuído uma agência avançada quatro aprimoradas oito intermediárias sete inicial e três base outra dimensão é o mecanismo de gestão de riscos aqui a gente traz uma frase do Frederico II o grande rei da Prússia é perdoável ser derrotado mas nunca ser surpreendido o que ele quis dizer com isso o que a gente associou aqui com o mecanismo de gestão de risco a agência precisa conhecer os seus processos tanto os seus riscos organizacionais quanto os riscos de regulação precisa conhecer os seus processos os processos das concessionárias os processos de atuação medidas de controle então a gente fez esse teste vamos ver como é que está a adoção de política de gestão de riscos nas agências se eles gerenciam seus riscos e inclusive se usam o gerenciamento de riscos nas práticas regulatórias aí como resultado nós tivemos o Frederico não gostou muito a gente verificou que a gestão de riscos ainda não está incorporada na maioria das agências analisadas essas intermediárias aprimorado avançado basicamente são as federais que já estão implementando de certa forma penúltima dimensão análise de impacto regulatório a OCDE preconiza melhorar a base empírica da regulação através de uma avaliação prospectiva do impacto da nova regulação é uma das mais importantes ferramentas regulatórias disponíveis para os governos é você estudar qual seria o impacto da sua medida antes de implementar no escuro sem avaliar as possíveis alternativas incluindo alternativa de não regular é basicamente isso a gente foi verificar se as agências implementam a análise de impacto regulatório e os resultados foram pouquíssimos agora tem lei federal lei de liberdade econômica exigindo lei das agências exigindo que as agências federais atuem mas isso não se repetiu ainda no momento que houve avaliação nos estados e municípios finalmente a dimensão 8 regulação de contrato o desafio é o processo de desenvolvimento brasileiro necessita de investimentos em infraestrutura atrelados a mecanismos de incentivos ao setor privado com instrumentos jurídicos adequados que garantam segurança nas avenças de modo a promover a adequada repartição de responsabilidade entre os signatários dos contratos realmente se a gente quer atrair investidor privado para concessões de serviços públicos a regra do jogo tem que estar muito bem conhecida por todas as partes tem que saber conhecer bem os projetos tem que saber qual o impacto fiscal do projeto em todas as partes envolvidas quais são os riscos da avença para cada uma das partes enfim caso haja necessidade de alteração do contrato como isso é feito e mecanismo de gestão de incentivos contratuais por exemplo se uma concessionária está performando bem ela tem direito a ter mais receita enfim a gente foi verificar essas agências verificam isso em seus contratos e o resultado foi em nível avançado nenhuma intermediário aprimorado deram oito agências e 15 na fase inicial e básica é isso como resultado consolidados só um minutinho tivemos a nota do ICIR nenhuma agência na nota avançada 4 no grupo aprimorado 2 no intermediário 12 no básico e 5 no inicial a gente fez uma análise por dimensões também e a gente verificou as dimensões que estão mais precisando de ser desenvolvidas é a gestão de riscos análise de impacto regulatório regulação de contratos e autonomia financeira e a gente está fornecendo dentro do Qualerreg consultores especializados para desenvolver essas dimensões dentro das agências nós já temos dois consultores contratados que estão trabalhando com oito agências nas cinco regiões brasileiras temos agências municipais e estaduais recebendo a consultoria pode retornar por favor enfim realizada essa aplicação divulgação em relatório a gente vai aperfeiçoar a metodologia do índice porque sempre precisa melhorar e aí o Nopse é nosso parceiro nesse processo de revisão metodológica nós já iniciamos 2022 analisando mais dezenove agências o que vai melhorar esse nosso diagnóstico com muitos outros exemplos e os desafios do futuro são esses terminando a avaliação dessas atualizar o diagnóstico do ICIR e fazer uma nova atualização metodológica para garantir a continuidade do programa é isso que a gente teria para apresentar eu agradeço e deixo os contatos à disposição muito obrigado muito obrigado doutor Carlos Roberto doutora Patrícia muitíssimo interessante explicativo a exposição eu tenho algumas questões que me surgiram que me surgiram enquanto abrimos para para os a plateia poder fazer as suas questões quem desejar levante a mão ou se não conseguir pode falar que nós colocamos na lista aqui mas eu me chamo muito a atenção que de fato esse esse modelo de acompanhamento da qualidade regulatória é muito desejado e o Brasil certamente se beneficiará dele e a minha a minha questão é se durante essa esse esforço da CGU se ela reforça um dos aspectos eu vi na na exposição que tem alguns algumas dimensões que são mais caras a CGU do que outras a meu ver por exemplo a dimensão de fiscalização diz muito mais respeito ao desenho regulatório algo muito mais de mais maior dificuldade para implementação pelas agências em geral especialmente com os entraves jurídicos que nós temos no Brasil de mudança de uma modelagem de comando e controle para uma modelagem responsiva e também vi que uma dimensão é da IR na imagem de impacto regulatório e se há alguma se haveria alguma perspectiva de incorporar nessa dimensão avaliação de resultado regulatório que tem sido avançada na estruturação dessas agências aqui no Brasil em nível federal então a minha primeira pergunta diz respeito a como que a própria CGU vê essa se há algum tipo de priorização das dimensões em termos de reconhecimento do avanço de uma agência porque eu imagino que se uma agência avançar em certos aspectos certas dimensões mais formais ela pode não estar mudando muito a realidade do setor mas se ela avançar por exemplo na dimensão de fiscalização ela provavelmente estará inovando muito no andamento e eu aproveito para perguntar qual que foi a agência que ficou com um nível avançado na dimensão de fiscalização com licença então vamos lá a questão das dimensões é muito importante a gente trabalhar avaliando dimensão por dimensão por exemplo para a gente mudar a autonomia decisória financeira orçamentária a gente vai ter que mexer nas leis de criação das agências em outras em outras vai depender do poder legislativo dos estados dos municípios enfim enquanto que a implementação de uma IR por exemplo é uma decisão da direção da agência a diretoria colegiada pode definir nós estamos convencidos que esse instrumento é interessante e vamos implementar então o programa viu dessa forma estudou as dimensões em que poderia contribuir com uma consultoria e selecionamos três áreas para consultoria três dessas dimensões para consultorias a IR foi a primeira junto com a IR a gente incluiu agenda regulatória e gestão de estoque regulatória assim a consultora cada consultor vai chegar em quatro agências e estabelecer um plano de ação para a implementação desses instrumentos o compromisso vai da diretoria da agência ela dizer eu quero implementar isso eu aceito receber essa consultoria nós vamos sentar aqui e elaborar planos de ação para implementar esses instrumentos já temos quatro em andamento e mais oito oito agências que vão receber essa consultoria na área de a IR agenda regulatória e gestão de estoque regulatória a outra foi os aspectos contratuais incentivos contratuais como que atua a regulação em relação aos contratos das concessionárias também temos um consultor se você começa a aprimorar os seus contratos ou aprimorar a sua regulação com base nos contratos vigentes você consegue efetivamente melhorar a qualidade do ambiente regulatório então é um dos temas selecionados para a consultoria e finalmente fiscalização embora a CGU tenha essa atribuição no poder executivo de fazer auditorias e fiscalizações a gente viu que a especificidade da fiscalização das agências reguladoras ela é uma fiscalização que importa o setor importa muitos setores que tipo de metodologia você vai usar então a gente resolveu também dar tratamento individualizado para a fiscalização de cada agência com o seu com o consultor ajudando a CGU vai atuar na gestão de riscos organizacionais porque a gente tem um corpo de treinadores aí né colegas que se especializaram no tema com certificação a gente vai oferecer a gestão de riscos também e enfim essa foi a seleção das dos temas a serem trabalhados via consultoria aí entra a parte de oficinas que eu vou passar para a Patrícia né Perfeito eu vou responder Carlos a pergunta sobre primeiro né sobre ARR né ARR no âmbito federal de fato ela já é uma prática que a gente pode discutir até a qualidade se realmente estão fazendo ARR ou não mas o fato é que existe já essa discussão existem manuais nas agências federais existe o próprio manual da casa da equipe da casa civil que foi submetido a consulta pública depois publicado então e nós temos aí já ARs relatórios de AR bem feitos né a gente pode a gente tem assim algumas possíveis referências para indicar para as agências que ainda não tem essa especialidade quando a gente estava estruturando a gente ainda planejando as oficinas que vão ocorrer e a gente perguntou para as agências reguladoras quais seriam as oficinas que elas desejavam que tivesse e as oficinas tem como característica serem bastante práticas mão na massa mesmo né para que todo mundo não saiba falar o que é mas saiba fazer aquilo e é curioso porque algumas agências estaduais principalmente municipais continuam pedindo AR e as agências federais falam AR não estou preocupada com AR porque o AR só para todo mundo situar todo mundo debate análise de impacto ela é uma análise antes de a decisão regulatória que pode ser uma norma na maioria das vezes é para que a gente possa antecipar efeitos e com isso enfim garantir um alinhamento entre objetivos de que a gente está analisando o problema correto e assim por diante se a gente pensar que depois da análise de impacto tem a implementação da decisão depois tem o monitoramento depois você vai ter que fazer a análise do resultado dessa decisão regulatória dessa norma regulatória na maioria das vezes e aí esse essa análise de resultado regulatório é que todo mundo brinca aqui todo mundo sabe que existe mas nunca viu né então a gente tem pouco material sendo produzido ainda tem o guia do ministério da economia e muito interesse por parte das agências só que como a gente tem uma discrepância muito grande entre as agências é mais no nível federal que essa demanda chega a gente tem uma outra solicitação nesse sentido no âmbito estadual municipal também mas municipal é muito raro e aí a gente pensa como o Carlos colocou a metodologia do ICIR ela é muito boa e quando a gente fala em revisão dessa metodologia é justamente para trazer alguns temas que ficaram na pauta desde que da criação do ICIR e que precisam ser incorporados para dar uma atualizada na metodologia e um deles é justamente incluir não só naquela dimensão de AR a ARR também então existe uma questão uma discussão que a gente vai ter ainda no nosso grupo se vai colocar junto com ARR ou se a gente vai colocar junto com análise de estoque regulatório enfim acho que são questões ainda que a gente vai burilar discutir para de fato incorporar e nessa mesma linha tipo novidades que vão ter na revisão a gente quer também trazer uma dimensão uma perspectiva vamos dizer assim para o ICIR de diversidade de sustentabilidade também então é algo que vai vir aí nas próximas aplicações que a gente está construindo esse ano e qual foi a agência que ficou bem na fiscalização isso é é dado público ou ainda está em discussão professor o dado público são aquelas do piloto se o senhor for no slide ali do piloto daquelas quatro a gente publicizou as notas individuais né das outras 20 a gente só publicizou boas práticas né e pontos de melhoria assim que a gente identificou de forma agrupada né consolidada mas ali dentro daquelas quatro a gente pode ver como foi a performance ali do deixa eu ver se eu tenho aqui o slide no meu computador eu já posso adiantar eu pergunto isso mais porque é muito comum né de inclusive dirigentes das agências reguladoras dizerem que estão aplicando regulação responsiva né até países falando isso e na verdade aplicam algo que é só uma pretensão né de responsividade então é mais nesse sentido de entender né qual que tinha ficado com essa com o modelar né nessa nessa lógica ok pela pela verificação do gráfico as federais e a DASA performaram melhor do que a a estadual do Mato Grosso essas quatro são públicas muito bem tem uma pergunta aqui que eu gostaria de ler do Aleph Patrick é possível dizer que o programa de aprimoramento da qualidade regulatória brasileira da CGU se assemelha a gestão de qualidade aplicado nas empresas privadas atualmente olha é um paralelo interessante né eu acho que sim todas as iniciativas né de busca de melhoria de processos de mapeamento de reconhecimento dos processos de seleção de prioridades de atuação é melhor o ambiente né tanto das empresas públicas quanto das privadas eu acho que sim uma excelente comparação e complementando o que o Carlos falou é tem diversos se a gente for na literatura é tem diversos diversos textos que começaram que vieram da iniciativa privada e migraram com adaptações para o setor público então é muito interessante essa pergunta tanto é que por exemplo eu lembro que quando eu fiz uma pesquisa no Reino Unido sobre performance regulatória o desempenho da regulação tinha toda uma preocupação grande sobre como as agências se autoavaliavam e está dentro do ICIR isso e é geralmente uma perspectiva muito mais do setor privado do que público né poxa porque que eu sou poder público porque eu estou me avaliando deixa os outros avaliarem os órgãos de controle não é importante que tenha esse olhar crítico interno também só para complementar eu tenho um exemplo aqui dessa nova rodada de avaliações de uma agência que foi o nosso processo começa com a autoavaliação né então a gente manda a planilha para eles e diz como você desempenha em cada um desses 120 itens de verificação aqui e prove por que baseado em evidência né aí a agência vai lá na planilha eu ganho um ponto aqui acho que eu ganho um ponto aqui porque eu implementei essa ferramenta e mandou o link lá da ferramenta aí ela mandou o relatório a planilha para a gente a gente reavaliou e coisas que a agência tinha considerado meio ponto ou 0,13 a nossa equipe achou não mas ela faz isso ela ganha nota 1 aqui e a gente devolveu a planilha para eles com a nota superior do que a autoavaliação aí chegou lá a planilha e a agência reclamando mas não está errado vieram questionando as coisas que tinham sobrado ali que não eram positivas daí para você ver como é que é o processo a agência se autoavalia dá uma nota baixa recebe o retorno com uma avaliação maior e depois acha que não está certo essas coisas acontecem na prática quando a gente vai operacionalizar o programa mas enfim a gente incentiva a prática da autoavaliação nesse programa e a meta dentro dos aperfeiçoamentos e revisões metodológicas a gente quer informatizar para que nossos auditores de todas as regionais do Brasil não precisam ter que ir lá bater na porta da agência ou fazer interlocução e sim que as agências entrem no sistema se autoavaliem e reinicia todo o processo é isso É interessante esse caso aí acho que a teoria da escolha pública explicaria esse comportamento dos setores das agências para fins de evidenciar necessidade de maior investimento ali naquela área se ficar muito bem pontuado não vai não vai não vai ter como justificar esse as demandas tem uma pessoa em nome do Joel Fernando você pode falar Joel? Boa noite professor Boa noite Patrícia Carlos parabéns pela apresentação e pelo trabalho tá? Regulação minha pergunta bom tinha duas a Patrícia falou que algumas agências tem análise de impacto e análise de resultado regulatório certo? Então uma coisa é você antes de emitir uma norma tentar prever o impacto dela e depois analisar o impacto alguma agência já tem um histórico para saber que eu acho que a melhor forma de medir o impacto previsto é comparando com o resultado depois será que alguma agência já tem um histórico para o suficiente para fazer essa comparação porque eu acho uma coisa bem difícil tá? Eu trabalho numa empresa concessionária de energia elétrica e a ANEL já está pela sei lá pela resolução normativa 1000 por aí então são muitas regras e aí às vezes você faz uma norma nova que está alterando sei lá dezenas de normas antigas e o impacto disso muitas vezes deve ser bem imprevisível em todos os efeitos e a outra pergunta teve um slide que a Patrícia mostrou que tinha uma espécie de funil e os problemas do investimento em infraestrutura um deles é que tem poucos players né que são sempre os mesmos e no setor de energia elétrica eu tenho impressão e eu queria saber como a regulação uma boa regulação poderia resolver isso de que os players novos que ganham leilões de investimento alto devolvem muitas vezes não conseguem implantar aquele empreendimento né como é que uma regulação boa poderia é como é que se fala diminuir esse problema são essas duas perguntas muito interessante suas perguntas Joel eu vou fazer aqui por etapas é pela ordem quando você apresentou a primeira pergunta você falou é primeiro que você atua na área de energia perguntou se existiam agências você está lidando com a agência que mais tem vamos dizer assim não posso falar isso talvez Carlos mas que está muito bem no desempenho dela posso dizer em razão de outras mensurações por exemplo o preview da OCDE então a NEL ela faz análise de impacto regulatório então tem isso já enraizado no seu processo a gente pode aqui falar será que uma análise de impacto efetiva será que de fato estão fazendo ou é só uma formalidade a gente pode discutir sobre a qualidade dessa análise de impacto mas ela faz análise de impacto ela tem essa prática tem uma equipe voltada para isso e tem mais de uma análise de impacto tem algumas análises de impacto e ela é uma das pioneiras algumas que está saindo na frente da corrida para ARR também você na forma como você colocou a pergunta me faz lembrar muito do que existe como prática de avaliação de políticas públicas então quando a gente fala com economistas que estudam políticas públicas por exemplo políticas de implementação do Fundeb políticas de implementação de políticas públicas de educação saúde é muito comum você fazer ex post análise de impacto mesmo é ex ante então é antes você vai prever e na economia em política pública isso está no sentido contrário primeiro ex post depois ex ante aqui na regulação a gente está no ex ante isso não é uma peculiaridade do Brasil a gente na verdade foi a reboque do que acontece lá fora então a gente primeiro implementou análise de impacto ex ante e agora a gente está caminhando para produzir material e material de análise de impacto regulatório mesmo não só como deve ser manual por exemplo mas também análise de resultado análise de resultado tem duas possibilidades pensando no âmbito federal porque isso está no decreto que regulamenta tanto a lei de liberdade econômica quanto a lei das agências federais que impõe a obrigação de se fazer análise de impacto a lei de liberdade econômica um parênteses estende isso não só para as agências mas também para outras organizações outras entidades na verdade entidades e órgãos da administração pública federal por exemplo e metro que é um destaque nesse tema de qualidade regulatória apesar de não ser uma agência reguladora um nome de agência reguladora mas faz regulação o próprio ministério da economia saiu na frente dessa corrida para puxar a discussão sobre a ARR produzindo esse manual primeiro manual que a gente tem notícia sobre o tema então eu ficaria de olho na própria ANEEL que está muito bem localizado no seu setor e também na ANVISA a gente na ANVISA está fora de infraestrutura mas ela também fazia faz muito boas análises de impacto e está assumindo análise de resultado também como um tema importante para ela desenvolver quando que se faz análise de resultado depois de cinco anos se eu não me engano que foi feita a norma cinco ou três agora estou em dúvida e se você fez a norma por urgência e não foi possível fazer uma análise de impacto antes você tem a obrigação de fazer análise de resultado em tempo menor então a gente vai ver é isso mesmo três é o tempo menor e cinco é o tempo maior então a gente vai ver aí despontando as primeiras ARRs que não forem feitas por livre e espontânea vontade no prazo de três anos a contado de 2020 então que foi o tempo foi o período do decreto então imagino que ano que vem a gente vai ter esse ano é um ano que a gente tem que estudar compreender desenvolver como se fazer ARR a gente está fazendo isso no programa e acompanhando as agências que estão na na vanguarda então você está muito bem acompanhado Joel você mencionou também você ficou sua pergunta você trouxe uma uma inconformidade com o número de o volume de normas da ANEL e aí a gente fala na verdade gestão do estoque regulatório essa preocupação é super pertinente porque é importante que a gente tenha que as agências tenham uma preocupação de reduzir o estoque mesmo a quantidade de normas que para quem entra no mercado tem que tem que tomar conhecimento então relacionando já com a sua outra pergunta imagine um entrante no mercado ele se ele souber que ele tem que saber muito bem algumas normas específicas é muito mais fácil do que ele precisar necessariamente fazer um contato com alguém que estava antes da da estatização do serviço porque tem alguma norma ali que pode ser que se aplique mas não se aplica mas não se sabe não está claro então isso dificulta e quando dificulta encarece encarece de diversas formas não é que você tem que pagar um ou dois três profissionais para assessorar encarece também a forma de se relacionar porque sempre pode haver uma dificuldade não sabida então quando a gente fala em simplificar é fazer essa gestão de estoque regulatório é importante e isso tem programas muito interessantes lá fora que foram feitos na gestão Trump ele fazia uma brincadeira que era a cada uma norma que fazia tinha que tirar duas então eu não me lembro agora o slogan mas tinha um slogan muito interessante que era cut one in two out tinha alguma coisa assim agora não vou me lembrar o nome mas tem formas muito interessantes para fazer essa gestão do estoque regulatório e aí já respondendo a sua pergunta segunda eu diria que o número de 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 normas é um empecilho eu diria também que às vezes os projetos são estruturados de uma forma que atraem investidores aventureiros que talvez não conhecessem inclusive o o dia a dia o que é ter um projeto no Brasil justamente porque às vezes a regulação traz algumas guarda algumas surpresas indesejadas ou porque não tem previsibilidade nas revisões tarifárias ou porque os custos do custo Brasil inviabilizou o a execução daquele daquela obra dentro do projeto estou imaginando aqui em energia a gente tem três segmentos então quando você falou do empreendimento imagino que a gente esteja falando muito mais da geração de energia então por que que ele ganhou o direito de construir e de vender energia mas por que o empreendimento não saiu no tempo que era definido no edital então eu diria que são vários fatores talvez a própria seleção daquela pessoa tenha sido equivocada porque não preenchia os requisitos ou porque esse grupo que venceu encontrou empecilhos que não tinham sido previstos não conseguiu uma revisão disso por qualquer motivo inclusive regulatório ou que ele não fez uma boa avaliação por falta de clareza do ambiente regulatório para a entrada naquela licitação então também passa pela gestão de estoque regulatório de conhecimento da própria jurisprudência administrativa da agência e pode ser inúmeros fatores com certeza está falando de ambiente regulatório não tem uma resposta só mas com certeza obrigado Patrícia muito bem eu tinha mais uma pergunta escrita aqui da Maria Eduarda Barbalho quais são as maiores dificuldades atualmente enfrentadas pelas agências infranacionais em relação a esse ambiente regulatório excelente pergunta excelente pergunta a gente em contato quase que diário com as agências né a gente vê uma enorme preocupação com a autonomia sabe tanto a autonomia financeira porque eles reclamam dos contingenciamentos às vezes as agências arrecadam bastante por causa das taxas e depois não podem usar o dinheiro agências reclamam que exercem atividade de fiscalização e não são remuneradas muitos estados às vezes não não repassam as taxas corretamente enfim a gente percebe então que a questão de autonomia financeira é relevante decisória eles não comentam né porque está formatado de determinada maneira mas é muito comum ter agências com presidentes designados pelo chefe do executivo sem mandato fixo né então ele vai não cria aquela autonomia decisória né e se a gente for comparar por exemplo com as diretorias colegiadas com dirigentes com mandatos fixos intercalados para não para não chegar um dirigente indicar todos os diretores né então eu acredito assim que numa primeira análise autonomia decisória autonomia financeira é o grande desafio porque o nosso projeto ele pode até melhorar aspectos como práticas regulatórias no primeiro instante ele vai atuar naquelas dimensões que estão zeradas praticamente ali e que efetivamente a gente com uma ou duas implementações de ferramentas e mecanismos a adoção de mecanismos a gente vai conseguir aprimorar mas quando chegar né no poder decisório dos executivos estaduais municipais e no interesse deles em terem agências efetivamente é independentes autônomas eu acho que aí reside o maior desafio eu acrescentaria eu acrescentaria só um ponto também que é pessoal né Carlos a gente enfrenta isso inclusive para engajar as agências é sempre uma indicação de que falta pessoas e aí a criação de cargos também fica dentro do que o Carlos falou depende do chefe do executivo então ou tem poucas pessoas e às vezes eles já tem tudo pronto para poder dar entrada no concurso público mas precisa ter autorização e aí não vem essa autorização então isso é muito complicado também eu diria que pessoal é que o pessoal reside ali dentro dos indicadores né essa questão de autorização para concurso público tá dentro da autonomia também orçamentária e financeira a gente ter o seu orçamento fazer a sua gestão inclusive de cargos de pessoal né a gente percebe também muito alternância de servidores que ocupam às vezes cargos elevados de superintendentes de gerentes nas agências e eles ficam pouco tempo lá eles aprendem como fazer passam uma gestão sai e se perde conhecimento também essa é outra questão que a gente verificou no desenvolvimento dos trabalhos né um ponto de melhoria que seria a retenção dos talentos nas agências e para se obter isso o concurso público seria um dos caminhos né você ter concurso para servidores de carreira de agências que eu acho que nas agências federais que hoje o corpo técnico das agências federais é de grande qualidade né são mestres doutores e dedicados naqueles assuntos ali específicos da área né o fato de serem agências unissetoriais traz bastante especialistas tem carreiras né e o processo seletivo dessas carreiras já exige uma formação um conhecimento bastante grande que elas desenvolvem ainda mais as agências oferecem capacidade possibilidade de fazer doutorados mestrados durante o seu trabalho na agência então eu acho que esse é um desafio que traz melhorias traz melhorias e uma comparação entre o desempenho das federais com as demais o salto das federais foi quando as carreiras ficaram bem estruturadas né trouxe boas consequências bem muito obrigado a Maria a Eduarda está dizendo aqui que o nome da da política era 2 for 1 e tinha uma outra frase parecida for everyone regulation 2 must be revoked né tem a experiência australiana é muito interessante nisso porque ela precede bastante a do a do governo Trump né e a troca deles era 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 5 por 1 então era mais era mais forte eles tinham uma dois dias anuais de comemoração né das revogações então eles reservavam as revogações para que elas fossem ocorrer em todas em dois dias do ano para efeitos políticos evidentemente né é e para mostrar que eles estavam sérios né na na sua intenção de diminuir né o estoque regulatório né é sobre a questão que tinha sido levantada né pela doutora Patrícia realmente essa essa ideia da IR e agências modelares tem sempre uma preocupação dos reguladores né principalmente falando se aqui de Brasília né no sentido de que esses instrumentos regulatórios não sejam apenas formais né porque uma vez um procurador-geral de uma delas não posso dizer qual né me falou que eles praticavam a avaliação de impacto regulatório mas era só para inglês ver né hoje seria só para o CDE ver mas enfim é algo que pode estar pode acontecer né em algum momento pois não eu acredito que a gente vai vai chegar no momento que as nossas avaliações não poderão ser mais um checklist de verificar se as agências tem ou não determinada prática um avanço desse trabalho uma decorrência um aperfeiçoamento da metodologia vai ser avaliar a efetividade desses instrumentos né fica no nosso radar aí muito bem nós infelizmente chegamos já ultrapassamos né o nosso tempo eu queria agradecer muitíssimo né a presença dos nossos palestrantes e com isso lhes facultar as últimas palavras né e de encerramento do evento posso falar primeiro Carlos eu queria agradecer por estar aqui a gente tem feito um esforço muito grande de divulgar o programa com a Alireg e quero na verdade fazer um convite a vocês todos estudantes de direito que fiquem atentos ao tema da regulação a gente vai fazer um seminário internacional que vai ser aberto a um público mais amplo e a gente pretende nesse seminário fazer uma chamada para pesquisa empírica em direito e aí usando os dados que a gente teve acesso que a gente levantou no momento do diagnóstico para aplicação do ICIR então por exemplo acabei de acabou de me ocorrer aqui Carlos um possível tema para a gente fazer essa chamada de pesquisa que seria primeiro uma chamada para apresentação de um projeto depois três meses para desenvolvimento da pesquisa em si que seria estudar qual que é o impacto opa estou aqui qual que é o impacto da criação da carreira de especialista em regulação no âmbito federal no desempenho das agências federais no Qualireg então seria muito legal se a gente pudesse de alguma forma ter isso mapeado a partir dos dados que a gente já tem levantado então seria um material muito rico para a gente para o nosso planejamento estratégico das próximas fases do Qualireg e a gente precisa de vocês precisa da academia e principalmente dos jovens engajados nessa nessa pauta de pesquisa a gente conta com vocês e eu agradeço mais uma vez pelo convite muito obrigado obrigado também gostaria de agradecer muito pelo convite foi uma enorme satisfação passar essa sexta-feira aqui a noite com vocês tratando de um assunto tão interessante e que abre muitas perspectivas de pesquisa e de trabalho a gente pensando aí nos alunos da graduação que podem vir a fazer pós-graduações e pegar esses casos essas experiências e trabalhar para desenvolver para trazer soluções a gente precisa pensar o Qualireg como uma rede não uma iniciativa interna dentro da CGU mas expandir esse interesse pela melhoria da qualidade regulatória para diversos atores da academia entre eles a gente sabe que sai muita coisa boa dos grupos de pesquisa das especializações então reforço o convite da Patrícia então para vocês participarem e também queria falar da nossa semana de discussões técnicas sobre regulação que a gente tem feito há dois anos já e vai sair uma terceira dessas semanas e fazer o convite para o professor o professor Mário Márcio desculpa trazer algum tema de seu interesse alguma provocação de preferência para a gente conversar e para apresentar na semana de discussões técnicas de regulação se a gente chegar mais próximo da estrutura a gente vai enviar o convite esperamos contar com a sua presença também no nosso evento aceito com o maior prazer muito obrigado e aí a gente vai